Os médicos estão ficando cansados, esse é um outro problema grave. Isso são fotos dos médicos italianos que estão vivendo a epidemia na Itália, porque quando a gente fica cansado, a gente começa a não ter a mesma preocupação em relação ao rigor com as medidas de precaução, principalmente na hora de tirar os nossos EPIs. Na hora de colocar, a gente ainda tem, mas no final do plantão cansado, troca EPI, em geral, a retirada do EPI é mais perigosa do que a colocação. A retirada que é o problema, porque o EPI já entrou em contato com o paciente e a sua mão colocada nesse EPI, na parte externa, vai acabar propiciando a infecção cruzada.